Tem pessoas que trazem sorte para o ser humano. Eu encontrei um cara chamado que me deu muita sorte, o sonado do Brasil. Sonado. Fala meu gatão, você é o meu talismã. Meu talismã. Você deu muita sorte. Parolei. Parolei. Verdade. 150 milhões de visualizações no meu canal Kawaii. 150 milhões, viu? 150 milhões? Em três dias. Três dias? Três dias, é um fenomenal. Muito bom, parabéns, Ju. É, 20 reais contigo. 20 reais? 20. É comissão. É comissão? Deixa eu ver se deu 30 mil reais. 20 reais. Sonado, como é que está os teus planos para o futuro, a música nova. Está fazendo composição com o Antônio do Brega. Antônio do Brega. É, ele está em composição. A gente está aqui fazendo um trabalho, uma turnê aqui no Nordeste, né? É, o Antônio do Brega, do programa Tato Júnior. Graças a Deus. Já vemos ontem aqui, ó. Graças a Deus aí, graças a você também. Novos trabalhos. Novos trabalhos. E você é uma pessoa maravilhosa, que está dando uma força para a gente no Kawaii, né? No Instagram também. E aí, o que vai? Pronto. Ela falou assim, eu estou chonada pelo chonada. E eu também estou chonado com você. Ah, pronto. Vamos mandar um abração para você, tá, menino? Novos trabalhos aí de composições com o Antônio do Brega, né? Isso. Daqui a pouco estamos no estúdio gravando para a internet. Eu quero fazer com as redes sociais, cara. Como é que faz? Vamos fazer, menino. É um Facebook, YouTube, Kawaii. Pode fazer, que a gente autoriza. Ah, legal. Você diminuiça aí, que a gente paga um profissional para você depois aí. Manda um Pix para você. Vai estralar o braveteiro aí. Sabe, o meu melhor pagamento? Sabe qual é o meu melhor pagamento? Diga. É conversar com você. Colô. Ficar assim, abraçado com o meu ídolo. O artista preferido da gente. Que artista é boçal, né? Não é não, Antônio do Brega? Não, não. Vai lá. Não, mas esse chonado aqui abraça, beija o cara. Porque ele é do povo. É povão, povão, né, menino? É sim. É. Olha o Antônio do Brega. Se eu entrevista o Antônio do Brega, vai ficar bravo. Dá um abraço ao Antônio do Brega também, vai lá. Você não vai ficar com ciúme. Antônio do Brega, rapaz. E aí, bambuinho chonado? Tá show de bola também. Show de bola, né? Tu acertou, viu? Tu acertou no cantor. Cantor, o Antônio do Brega, do progresso. O chonado. O chonado é um parceiro que vem de São Paulo, né? É o grande cantor, cara. É, eu tô divulgando esse rapaz aqui. Graças a Deus. É, sim. Antônio do Brega é cantor e empresário, né? Compositor. Na hora. Falou, Antônio. Valeu.